Mitsubishi Motorsports Tensão na largada A chuva dificulta mais a prova, o que no final é melhor pra nós, quanto mais difícil a gente acha melhor A terceira etapa do Mitsubishi Motorsports tem muitos carros na trilha Em mais ou menos 6 horas, todos precisam dar conta do recado Muda muito rápido o tempo, 1 hora é 30, por hora é 22, 27, 27, 17 Tudo organizado? Parece, mas só parece Bagunça, tem de tudo ali Blusa, mais blusa, bolo da mamãe Com os trechos de lama, a vida fica complicada E dependendo do ponto de vista, isso é muito bom Pra segurar nas curvas ali, tem hora que o carro parece que vai embora Onde tem lama é melhor, né? Os pisos mudam, a paisagem passa O piloto fica ligado, olhos na pista e ouvidos na cantada do navegador Essa não errei o caminho não, não perdi não, essa é bem legal Aqui ó, esquerda e direita Aqui ó Eu 107, aqui nós viemos atrás do 107, nós somos 106 Se ele tiver certo, nós estamos 2 minutos atrasados No rali de regularidade, ganha quem perde menos pontos E perde quando chega fora do tempo nos postos de controle Caprichamos, calculamos, tocamos na média certa, na medida Procurando fazer da melhor forma possível Ficamos calhados lá, tiveram que puxar a gente Foi o máximo Chegando no penúltimo lugar, tá bom E quem se deu bem? Graduados, Luiz Poli e André Munhoz na frente A expectativa é tentar andar bem, caprichar, mas jamais chegar num pódio e quem dirá, primeiro lugar Na turismo, o casal Celso e Belém Macedo experimentam o alto do pódio E agora nós vamos atrás do campeonato, não é só a prova Entre as mulheres, Ariadne e Marcele Bucvar vencem e saltam na frente no campeonato Na turismo light, Cristiano Testoni e Marcos Alves vão lá pra cima Próxima etapa também vai ter um friozinho Dia 26 de junho, em Londrina Até lá Mitsubishi Motorsports